Uma pergunta diretamente da Suécia, do grafiteiro Gala de Souza, ele é de Recife, está fazendo uma exposição lá e ele acompanhou sua palestra pela internet. E ele está perguntando aqui, pediu para o senhor, parabenizou, né? Queria dar os parabéns para o professor direto da Suécia, estou vendo o lançamento aqui. Queria saber o que o professor, se o senhor pudesse falar um pouco sobre os grafites na rua e o seu papel como diálogo de libertação, as leis, essa cultura de rua, né? Para você ver como, por mais que a gente queira colocar... Primeiro, muito obrigado pela pergunta que veio de tão longe, me sinto muito honrado, não é? Mas a questão é assim, você veja como as coisas estão mudando. Então, por exemplo, o Austin falou da impulsão do sistema, etc. Mas vocês perceberam que sempre tem fuga? Lembra a fuga que eu falei do buraco negro? Então, quanto tempo faz que nós passamos a aceitar o grafite das paredes das nossas cidades, inclusive em São Paulo? Quanto tempo faz que nós passamos a aceitar isso, inclusive como arte? Inclusive nós temos grafiteiros premiados e que, inclusive, ganham fazendo grafite na rua. Faz meia dúzia de anos atrás, isso ali era delito, sei lá, contravenção, eu não sei, Gustavo, mas é alguma coisa por aí, certo? Não importa, era um ato ilícito, né? E hoje não é. Então, a pergunta, a resposta direta é isso, é isso mesmo, eu acho que é manifestação. Tudo quanto for manifestação, né? É que rompa com essas... Esse poder com pena e uso, primeiro, e que recrie, dentro do ser da própria convivência social, recrie outras formas de relacionamento, é um escape, é uma fuga e é uma possibilidade de tornar a sociedade humana mais humana. Isso é humanização, é subjetivação, é o sujeito querendo assumir para si a sua própria vida. Eu acho isso legal e todos os movimentos de rua e todas as alternativas deverão ser alimentadas nesse sentido. Obviamente que o poder de polícia do Estado não vai deixar isso acontecer tão livremente assim. É por isso que, como o senhor falou no início da palestra, que nós vivemos a grande dificuldade da liberdade pela informação, né? Como nós vamos estar, ser libertos se nós não temos o conhecimento e se o conhecimento é manipulado pelas grandes massas, né? Os grandes veículos de comunicação. E eu quero agradecer ao Galo também, que está lá e na Suécia, nos prejudiou hoje aqui também, né? O artista, graças a Deus, ele está conseguindo levar o Brasil para fora, né? Com a sua arte, mostrando a nossa cultura e a valorização, principalmente, da cultura periférica, né? Como um mecanismo de mostrar o que é realmente a identidade democrática no Brasil. O que é aqui que faz parte da identidade. Gostaria de saber se alguém mais tem pergunta.